Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar do revestimento Tensai. Tensai, em japonês, significa gene. Vocês vão entender o porquê. É um revestimento fibra de vidro, produzido em tear alto tecnológico. Após a sua aplicação na parede, a sua superfície pode ser pintada várias vezes, sem perder sua textura. O que é legal do Tensai, ele é anti-arrachaduras até 4 minutos, não propaga chamas e é anti-mofo. E para finalizar, se for pintado com tinta acrílica, ele é 100% lavado. Do revestimento nos seus ambientes comerciais e residenciais. Até a próxima!